a chuva enviçosa meus amigos bastante chuva podem ver aqui ó a água já tá enchendo aqui essa pista aqui podem ver aqui que chove bastante e a gente vai andando aqui mostrando um pouco para vocês a cidade viçosa nesse dia de chuva e aí Obrigado. 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 Bastante chuva aqui na Viçosa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.